Olá galera, tudo bem? O motor de partida do Santanão, o problema era mais grave do que eu pensava. Infelizmente, o problema era no Bendix. O problema não era nem escova, nem automático, nada, estava tudo perfeito. A escova estava desse tamanho. Mas o Bendix dele quebrou, e aí é uma marca euro que está lá. Essa marca é chinesa e o motor de partida, ele é mais barato. Porém, não tem peça de reposição. Então, eu procurei esse Bendix em tudo que é lugar, não acha. E aí, o motor de partida não tem peça de reposição, tive que comprar outro. Se eu fosse comprar um da Bosch, ia sair muito caro. Se eu fosse comprar um usado, eu ia ter que revisar também. Então, eu acabei comprando outro motor de partida, similar ao euro, montado já, novo. Paguei R$395,00 no mercado dele. Eu vou colocar o link aqui embaixo, na descrição. Eu achei um valor bom, parceladinho em 12 vezes sem juros. Comprei ontem, às 9h21 da noite, sexta-feira. Hoje já estava, às 11h30 da manhã, estava aqui em casa já. Então, eu vou abrir ele para vocês verem. Bem, está aqui. A caixa é grande. Parece que veio dois motor de partida aqui, pesado. Rapaz, enorme. Essa marca aqui, eu nunca vi. Estava como automix no site, no mercadeiro. Olha lá. MQ, peças automotivas. Enorme a caixa. Tem um tempo bem embaladinho. Qualidade dele parece ser boa, bem feita. 3, 6, 9. Está certo aqui. MQ, o código dele é 0193. Nunca tinha visto. O encaixe é o mesmo que tem lá. Então, não vou precisar alterar nada. É bem parecido com aquele. Bem feito. Gostei. De aparência, ele está... Surpreendeu o post de veia-vent. Garantia de 3 meses. Aí, tem garantia de devolução. Garantia do produto. Motor de partida. Volkswagen Gol, Paraty, Santana, Motor AP 1.6, 1.8, 2.0. Sem eixo guia. Beleza. Fabricado na China. É bem feito. Aqui tem um conectorzinho em volta, que está lá. Aqui vai o positivo, igual está lá. Eu vou testar lá para vocês verem, galera. Aí, eu vou testar e vou colocar no carro. Eu vou mostrar para vocês. Beleza? Essa é a partida rápida. Gostei. Gostei da aparência dele. Até mais. E pessoal, vamos fazer o teste dele antes de colocar no carro. Para ver se está funcionando. Ó. Mostra aqui, Sabrina. Ó. Força. Está funcionando certinho. Agora, eu vou colocar no carro e eu falo para vocês se deu tudo certo. Até mais. Bom, pessoal. Motor de partida colocado aí. Deu menos trabalho para colocar. O que deu mais trabalho para colocar foi o fio ali do positivo. Que eu coloquei depois que eu tinha encaixado no motor de partida. Mas tranquilo. Carro frio. Partida rápida. E está mais uma vez. Ó. O som dele é diferente, é bonito. Pela última vez. Beleza, galera? O carro está pronto. É só colocar o dedo do escapamento ali, o produtor de cartas. Já é. Galera, se curtiu o conteúdo aí, deixa o like. Inscreva-se no canal. Ajuda bastante a gente crescer. Beleza? Um abraço.